Olá pessoal, meu nome é Alexandre, estou aqui no meu canteirão aqui, meu filho tá ali ó, fala um oi aí, hoje nós vamos colher aqui um açafrão e também estamos dando uma manutenção aqui no canteiro né, a gente gosta muito de fazer isso, depois vamos escolher umas amoras, olha ó, tem amora gigante, tá em produção, olha que incrível pessoal, aqui ó, você poder colher uma amora fresquinha né, orgânica, mas nós vamos lá colher o açafrão agora né filho, porque ele já começou a amarelar pessoal, eu vou virar a câmera aqui para nós filmarmos o nosso açafrão, olha isso, qual o momento você colher o açafrão, quando ele começa a amarelar as folhas, deixa eu passar a amora aqui, muito boa, começa a amarelar as folhas ou sai aquela, a flor também, nesse caso não saiu a flor, mas olha como que ele secou, então agora eu vou cavar aqui em volta e nós vamos colher esse açafrão para vocês, estamos aqui pessoal na nossa colheita, eu estou com meu filho, olha que maravilha, olha o tamanho disso daqui, aí mostra o pessoal, nós vamos tirando ainda, pera devagar se não quebra, olha isso pessoal, que beleza, olha o tamanho desse açafrão pessoal, não tem problema, olha isso pessoal, olha que incrível, você poder, olha aqui ó, maravilha, ó, colher açafrão orgânico, isso aqui é muito bom, é muito usado na culinária e na medicina inclusive, top demais, eu estou sempre colhendo açafrão, porque depois é só você pegar um risoma desse, uma batatinha dessa e plantar novamente, olha lá, meu filho está achando um outro, ó, grande, é, nós vamos colher tudo, aí eu mostro a colheita final para vocês, mas olha que gratificante pessoal, então o momento de colher o açafrão é esse, ele vai mostrar, a hora que a folha ficar bem velha, começa a murchar e amarelar, só tiramos, aí que maravilha, né, fica uma agulha, fica todo limpo, né, para ficar bem velha, é, agora nós vamos colher todos, e aí nós voltamos para mostrar a nossa colheita, né filho, de açafrão, e aí está pessoal, nossa colheita de açafrão, ó, estamos lavando, olha que incrível pessoal, você colher isso no seu quintal, não tem preço pessoal, é algo gratificante de Deus, poucos pezinhos de açafrão, olha o tanto de açafrão que nós conseguimos, agora nós vamos lavar tudo, e aí é só fazer o preparo, você pode deixar tanto no sol, tem quem seca ele no forno, aí fica ao teu critério, eu costumo deixar secar no sol, aí a gente tritura no liquidificador e usa o pó, na comida, para fazer chá, para tudo, né, açafrão é muito bom, tá isso pessoal, meu filhão está aí lavando, né, espero que vocês tenham gostado de mais uma colheita de açafrão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, com mais o que filho? Com Deus! E? Valeu! Colheitas! E fui!